Beleza galerinha do Youtube, estou aqui de volta, Sam Pildo, dessa vez eu vou mostrar para vocês, quero fazer um teste no hidrogênio, não nesse carro aqui da Fiat, ok? Então está ligado o negativo e o positivo, está vindo para essa caixinha aqui, produção de hidrogênio, é isso aí, é acima do normal que comporta um carro 2.0, correto? Vou fazer uma filmagem aqui no meio das mangueiras aqui, ó, o hidrogênio saindo ali em cima, é muita coisa, ok? Vou mostrar para vocês como que monta uma célula dessa, tá? Está saindo aqui da mangueirinha, está vindo, está entrando na garrafinha para a identificação do gás. Ok, aqui é o seguinte galera, é uma caixinha daquelas elétricas, bem caprichadinha, de forma mais de longe, tá? Aqui em cima foi furado, e esse kit de sistema aqui, no meu canal tem algum vídeo aí que já tem ela aí, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um PWM, é um controlador de amperagem, ok? Eu estou controlando a amperagem aqui em 5, eu vou cair ela para 3 aqui, que é o normal 3, 4, é o que eu gosto de trabalhar, ok? Na célula, e essa aqui é a célula de hidrogênio. Tá, vamos lá então, ali dá para ver o hidrogênio emborbulhando, ó. Para aqui para vocês verem, tá? Que eu estou com o celular dentro da... Dentro aqui, houve um vazamento aí, tá galera? Um tempo atrás, essa célula ficou parada, eu estou retornando ela aí. Então ela está funcionando belezinha, tá bom? Se eu não me engano, essa aqui é ação de... Deixa eu contar quantas chapas aqui. Deixa eu contar aqui para vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez chapas, beleza? Se não for 10, é 9. Tá. Aqui galera, um controlador PWM, ele é refrigerado, ok? Então um colherzinho aqui bacana. Esse controlador funciona como? Se eu quiser controlar ele 1 e 0, eu coloco aqui, ó. Ele não gera nada de amperagem. Aí ele só vai só com a voltagem do carro e consome a bateria do carro, ok? Se eu pegar e ela para também, aqui ela reduz bastante, ó. Reduz muito ali a produção. Do que a pouco ela vai cair e não vai ficar borbulhando quase nada. Se eu pegar o controlador de PWM e colocar ele em 10, por exemplo, só para vocês sentirem a pressão do que é esse aparelho aqui, ele aumenta a amperagem. Ok? Ele vai controlar aí. Pronto. Agora ele vai começar a subir até a 10. Vamos ver como é que fica a produção? Olha que loucura, hein? Chega a dar duas carreiras de bolha. Inflação de segundo. Aumentou lá. É automática, instantânea, tá? Ela vem para cá logo o resultado. Olha só. Gerando demais da conta. Aqui o sistema começa a gerar, soltando bolha desesperadamente, hidrogênio. É muito explosivo isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou cair aqui para a 4, que é o normal. O fio aqui, galera, para vocês terem ideia, chegou a dar uma esquentadinha, tá? O fio vermelho. Mas aqui, o correto é ter um relê aqui. É porque como houve um vazamento ali, o relê estava no fundo. Não aconselho colocar. Ele foi. Molhou. Então aconselho vocês montarem na lateral da caixa em cima, tá? Parafuso aí num canto. Resolve o problema. Fusível aqui, nem esquentou nem nada. Fusível de... 20, ok? Vou filmar aqui para vocês, ó. Não sei se dá para pegar. Inclusive de 20, tá? Aí, ó. Ficou legal. Então, galera, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sistema aqui, que está gerando esse tanto aí, ó. Olha só. Gerando muito hidrogênio mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa tauna aqui. Essa tauna não precisa de muito combustível para ela se manter, tá? Ela está hoje instalada com o carburador de moto. Eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo, porque aqui não está aberto. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui bem no simplésimo aqui. Mas eu quero que vocês entendam o passo a passo. Eu acredito, tá? Eu acredito. Vou desligar aqui. Que esse sistema, galera. Não esquentou os fios nem nada, tá? Isso aqui é muito importante, ok? Eu parou a produção. Desligou aqui. Eu acredito que esse sistema aqui com 4 ampere, ele vai... Deixa eu desligar aqui o carro. Pronto. Eu acredito que esse sistema aqui vai tocar essa tauna aí, tá? Que é carburada sem precisar de combustível tradicional, combustível dela mesmo, que é a gasolina, tá? Colocou, eu acredito que ela já vai sair andando. E aí eu vou filmar para vocês aí. Vocês vão ver o resultado, tá bom? Então, eu vou aqui preparar a instalação dela. Colocar uma mangueirinha adequada que vai encaixar lá no carburador, enfim. Eu vou estar fazendo isso aí. E eu vou estar postando para vocês aí. Então, tá aí a saga aí, então. Do hidrogênio no motor 850 cilindradas da Tauner. Aí eu vou fazer uma série aí de uns 5, 6 vídeos para vocês. Não quero ultrapassar, tá? Aí uns 8 minutos por vídeo, para não ficar chato. Eu estou explicando direitinho o que eu estou fazendo. Para que se alguém quiser fazer, faça aí também, lógico, se der certo aí no motor carburado, tá bom? Então, gente, gostou do vídeo? Dá um joinha, tá? Inscreva no canal. Gente, se inscrever no canal é fundamental, tá? É muito prazeroso para a gente quando... Inclusive, agora nós passamos aí de 4.200 inscritos. E eu estou com essa série de vídeos. Não vou prolongar muito, tá? Até o próximo vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Valeu, galera!